Olá de novo, eu sou o João Chamisso, trabalho como designer e técnico audiovisual na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Eu sou o António Maneira, sou professor de Design e Comunicação Multimédia na Universidade da Beira Interior e na Universidade de Luzedo de Lisboa. Estaremos convosco neste tópico onde falamos de gestão e ampliação da rede de contactos. Vamos perceber quais os aspectos a ter em conta para fazer uma boa gestão de contactos. A publicação e difusão de conteúdos será também outro dos pontos essenciais a falar. Veremos também como agregar notícias de vários locais através da RSS Feed e como fazer publicações automáticas para várias redes sociais. Para começar, vamos olhar para a seguinte questão. Devemos assumir a mesma postura numa rede social pessoal ou numa rede social profissional? No caso de termos uma rede social profissional, é importante fazer uma boa gestão da nossa rede de contactos, tendo em conta o contexto em que está inserido. Para tal, devemos ter em conta vários fatores. O primeiro deles passa por verificar a veracidade dos perfis que adicionamos à nossa rede de contactos. Os perfis falsos são cada vez mais uma realidade na rede. A interação que mantemos com os seguidores deve ser cuidada e coerente. Devemos, com regularidade, dar resposta a solicitações, mensagens ou comentários, para que todos recebam um acompanhamento semelhante. A criação de grupos pode ser um fator que facilite a gestão de informação e de conteúdos que publicamos, podendo partilhar determinados conteúdos apenas com um grupo de pessoas em particular. Definir o que os outros podem ver é algo muito importante quando falamos de informação ou outros conteúdos partilhados na web. Podemos definir um determinado conteúdo como oculto, ficando apenas visível para quem o insere, privado, ficando assim visível para os utilizadores a quem for dado o acesso, e ainda ficar definido como visível, ficando assim acessível a qualquer utilizador. Cada rede social tem definições de partilhas semelhantes às que acabei de referir, podendo ter pequenas diferenças tendo em conta o tipo de rede social. Em relação ao alojamento de conteúdos que partilhamos, temos várias hipóteses de alojamento. Uma das possibilidades é carregar diretamente numa página, a partir do nosso computador, ficando assim os conteúdos no servidor da página em que estão. Outra possibilidade é carregar todos os conteúdos num determinado servidor, como por exemplo ter todas as fotografias num banco de imagens, e a partir daí publicar nas diferentes plataformas que pretendemos. O mesmo se passa com outro tipo de fecheiros, como vídeo, áudio, entre outros. A centralização de conteúdos permite uma melhor organização e também uma melhor difusão nas várias redes sociais, facilitando também na hora de fazer cópias de segurança ou importação de conteúdos para outras plataformas. Um dos pontos com maior influência no crescimento da rede de contactos, para além dos conteúdos que publica, é a frequência com que os publica. A regularidade de publicação é importante para manter os nossos seguidores interessados. Definir dias certos para publicar pode ser benéfico, porque assim os seguidores sabem quando devem consultar a página, de forma a consultarem os seus conteúdos. Por outro lado, é possível ser regular nas publicações, mas sem ter dias certos, o que pode trazer outro tipo de vantagens, como é o caso de fazer com que os utilizadores consultem diariamente a página para ver as novidades. As duas ideias trazem vantagens e desvantagens, cabendo assim a cada utilizador analisar o que se adequa mais ao tipo de conteúdos e ao tipo de seguidores que tem. Em qualquer uma das opções, o essencial é publicar com regularidade, de forma a que os conteúdos da página sejam consultados regularmente. Para perceber que tipo de utilizadores têm, é importante consultar as estatísticas que o blog, página ou rede social disponibiliza. Hoje em dia, em qualquer um destes casos, podemos consultar as estatísticas de utilização, de forma a perceberem que a altura é mais visitada ou o tempo de permanência dos seguidores. Com esta análise, é possível perceber qual a atitude dos seguidores ao consultarem a página e poder também planear a estratégia de publicação e promoção da página. Usar agregadores de notícias é útil para darmos a conhecer os nossos conteúdos e para encontrarmos conteúdos que nos interessam de forma mais rápida. Há dezenas de sites onde se pode partilhar os blogs. Estes agregadores têm geralmente um público-alvo bem definido e por isso convém escolher com cuidado em qual queremos divulgar os nossos conteúdos. Quanto maior o número de agregadores a que estivermos associados, maior alcance terão as nossas publicações. Mesmo que não tenham muito tráfego, ter links noutras páginas para o nosso blog vai fazer o mesmo, subir nos rankings dos motores de busca, como por exemplo o Google. Temos o DIG e o Reddit como dois dos agregadores mais usados, mas também podes procurar de acordo com os teus interesses. Para encontrares agregadores em espanhol e português, podes pesquisar por agregadores de notícias e ver as páginas mais usadas, ou seguir os links para veres o tipo de blogs. Para leres online as notícias que mais te interessam, em vez de leres cada jornal um a um, podes usar, por exemplo, o Google News, onde os conteúdos são distribuídos por edições nacionais e podes personalizar as notícias de acordo com os teus tópicos de interesse e os teus jornais preferidos. Um outro agregador bastante conhecido é o FARC, que tem a vantagem de ter uma moderação real de administradores ativos que fazem por dar destaque a notícias mais relevantes, independentemente da sua popularidade, que é a forma mais comum de seleção nos agregadores automáticos. Já falámos também do Paper.ly, onde o próprio pode fazer a sua moderação. Outras opções são o NetVibes e também o Scoop.it, onde na versão de base, se não paga, qualquer notícia publicada pode ser encaminhada para dois serviços na rede social, por exemplo, o teu blog ou o Twitter. ou o Twitter e o Facebook, podendo as notícias ser distribuídas por dois ou três temas que mais te interessam. Uma outra forma de agregar posts é adicionar-lhes um hashtag. Desta forma, quem quiser ler sobre um determinado tema só terá de pesquisar pelo hashtag desse tema. O hashtag funciona de forma muito fácil. Basta usar um cardinal antes de uma palavra, duas ou três, sem espaços. Pode-se também usar mais do que um hashtag num só post. A vantagem é que qualquer pessoa pode publicar usando esse hashtag, que pode estar associado a um tema, a um evento ou a iniciativa. Para encontrar os utilizadores nas redes sociais, pode-se também usar o equivalente a hashtags para pessoas, em que em vez do cardinal, se usa o arroba. Por exemplo, arroba à maneira é o que eu uso no Twitter. A difusão automática em várias redes sociais é uma forma de melhorar a divulgação dos conteúdos. No caso dos serviços de blog, a maior parte deles tem a possibilidade de adicionar plugins que permitem fazer esta divulgação automática em vários locais ao mesmo tempo. Com esta funcionalidade, deixa de ser necessário replicar os conteúdos para serem inseridos manualmente em todas as páginas. Esta opção permite também que se mantenha uma coerência a nível da apresentação, visto que irá publicar com os mesmos parâmetros nas várias plataformas, tendo apenas pequenas alterações devido às diferenças de cada uma das páginas. Vejamos o exemplo da publicação de um vídeo no YouTube. Se esta publicação ecoar no Facebook, será apresentada com um thumbnail e com o título do vídeo. Se ecoar noutra rede social, poderá apenas apresentar o título e o link do vídeo. A revisão das publicações que fazemos é um aspecto essencial e ao qual devemos ter a máxima atenção. A revisão deve ser feita não só antes, mas também após a publicação, principalmente nos casos em que publicamos automaticamente em diferentes páginas. Em suma, existem vários aspectos que devemos ter em atenção na gestão e ampliação da nossa rede. Perceber que tipo de utilizadores adicionamos, quais seguimos e qual a interação que temos com eles. Em relação aos conteúdos, é importante terem atenção às definições de privacidade e ter em conta a regularidade com que publicamos. Consultar as estatísticas da página ajuda a perceber qual a dinâmica dos seguidores, o que permite planear melhor a estratégia de publicação. A revisão dos conteúdos é também um aspecto a ter em conta, de forma a garantir que tudo é publicado de acordo com o previsto. Esperamos que tenham gostado de nos acompanhar neste módulo de adição e publicação de conteúdos digitais. Aproveitamos também para sugerir que participem na atividade proposta para este módulo e que partilhem os resultados no fórum. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto